Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Trailerando News, a sua atualização de notícias no mundo do caravanismo e do campismo. Meu nome é Ricardo Matucci e essas são as principais notícias do começo do ano. Vamos lá! Argentino morre eletrocutado em Canasvieiras. Em janeiro desse ano, um turista argentino de 43 anos morreu após sofrer um choque elétrico em um camping em Canasvieiras, norte de Florianópolis. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não teve jeito, morreu no local. A suspeita é que a vítima tenha encostado na haste do toldo de um trailer que estava energizado. Pois é, gente, a gente acaba não dando muita importância, mas é complicado, né? Existe uma haste de cobre que você pode aterrar o seu trailer. Então, quando chegar, é sempre bom ter essa haste, colocar ela numa parte metálica e enterrar ela no chão e evitar esse tipo de acidente, né? Lamentável, hein? Mulher cai pela janela do motorhome ao tentar vomitar para o lado de fora. Seria cômico se não fosse trágico e vice-versa. Vamos lá, notícia aqui, depois a gente comenta. A Polícia Rodoviária Federal atendeu na manhã do sábado, dia 15 de fevereiro, ocorrência de queda de ocupante de um motorhome pela janela. Consta que no quilômetro 105 da BR-153, em Concórdia, uma mulher de 33 anos, provavelmente com ânsia de vômito, colocou a parte superior do corpo pela janela traseira esquerda do lado do motorista. O motorhome que fazia viagem em Piratuba a Xancherê, sentido Rio Grande do Sul, Paraná, na rodovia, não percebeu a queda da mulher. Não sei o que é pior, se a pessoa sair, botar a cara para vomitar e cair do motorhome, ou o motorista não perceber que ela caiu do motorhome. Opa, opa, opa. Bora! Meu Deus do céu. A mulher estava caída com ferimento. Depois de 3 quilômetros, ele parou. Depois de 3 quilômetros, o motorista parou alertado pela buzina de um veículo que seguia atrás. A mulher estava caída com ferimentos, consciente, foi conduzida ao Hospital São Francisco pelo SAMU. O motorhome, o Mercedes-Benz, placas de Xancherê, está com a documentação em dia, bem como a documentação do condutor também estava em dia. O que não estava em dia, acho que era o casamento do casamento. Bom, não deu, a mulher não sofreu grandes consequências, foi mais o susto e não sei nem o que comentar. A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância do uso do cinto de segurança em qualquer circunstância com veículos em movimento. Isso, porque ela vai vomitar, não, deixa eu pôr o cinto aqui para vomitar. Meu Deus, que notícia, hein? Ai, ai. Vamos lá. Uma família teve os pertences furtados no sábado dia 15 de fevereiro na área do camping em Piratuba, em Santa Catarina, perto da divisa do Rio Grande do Sul, umas duas horas de Chapecó, mais ou menos. Por volta das 17 horas foram para a piscina, ao retornar por volta das 19 horas encontraram a barraca arrombada. Dentro do camping, a gente. A polícia registrou o ocorrido, a família relatou que foram furtados R$ 800, talões de cheque, dois cartões de crédito, uma sacola com roupas diversas e duas carteiras com documentos. Pois é, está no camping, a gente acha que está tudo seguro, camping cheio, temporada, então passa a chave. Você que tem motorhome e trailer, não custa, não deixa nada à vista, não deixa nada por aí, porque oportunidade faz o ladrão. Essa é uma outra notícia estranha aqui. O arquipélago das três ilhas, na chamada área de proteção ambiental da Setiba, em Guarapari, vai receber uma área para camping. Isso foi anunciado por Sandra Ribeiro, que é a bióloga responsável pela APA, a área de proteção ambiental. A ideia é ter um agendamento prévio e liberar o acampamento por um sistema de agendamento. Na verdade, para quem não conhece, dá uma pesquisada na internet, não são exatamente ilhas, são ilhas, mas são grandes pedras com aquela vegetação, pouca vegetação em cima. Não é exatamente uma ilha daquelas, difícil acesso local e tal. Acho que a tentativa de liberar o acampamento foi para fazer com que o pessoal que já acampava ilegalmente fosse, a situação fosse legalizada e que haja um efetivo controle. O que eu estranhei foi que a Sandra Ribeiro, que é a bióloga responsável, disse que o local terá preparação para locais adequados de preparo de comida, área para a fogueira e o número restrito de barracas controladas e banheiro. Banheiro? Numa ilha, numa pedrona no meio do mar? Como é que vai fazer isso aí? Não sei se é só fomeiro químico, mas quem vai limpar isso aí? Não sei, quem viver verá, se é que vai rolar isso aí, vamos ficar de olho no arquipélago das Três Ilhas, na APA de Setiba, em Guarapari. Daria Evonir Detenborn, de 87 anos, olha que legal essa notícia, viajou com os oito netos e a bisneta de dois aninhos pela Argentina. É que os netos combinaram de alugar o motorhome e realizar a viagem de sete dias com a vovó, que ficou sabendo da viagem, poucos dias antes de tudo, está pronto e programado. Olha que legal. Uma das dificuldades foi reunir e conciliar a agenda de todos no mesmo momento, pois tem netos da minha avó que moram em São Paulo, como eu, em Venâncio Aires, Porto Alegre e até na Suécia, disse o Fred Luz, que foi um dos organizadores, um dos netos organizadores. Ele conta que um dos desafios foi a questão da convivência de todos no mesmo espaço durante sete dias, que segundo ele foi surpreendente, sendo o melhor que todos esperavam. Os netos disseram que a viagem foi tão boa para a avó quanto para eles, pois na infância todos se reuniam em sua casa para brincar e se divertir e isso deixou de existir com o passar dos anos e que todos puderam reviver essa nostalgia. Que legal, né, gente? Reuni de surpresa, chamava a avó, alugou o motorhome e saiu estrada fora. A viagem começou em Taquarimirim, interior de Passo de Sobrado, e foi até a Cordilheira dos Andes a mais de 4 mil metros de altitude, com temperaturas de 5 e 10 graus em pleno verão. Muito legal. E para encerrar, a notícia de dois encontros foi realizado agora no Carnaval, o encontro do grupo Trailistas do Brasil, do nosso querido amigo Ronald Ataulo, lá no Campo No Sol, em Campo Largo, região de Curitiba, que reuniu vários conjuntos de trailers, motorhomes, expositores e lojistas. Legal, né? O pessoal da S-Storage, que vende o Winnebag e o Jacob ali no sul, a Apollo Trailer, o pessoal da Legend, também é uma outra fábrica, estavam todos lá reunidos, e legal essa iniciativa, né? Tomara que outras aconteçam. Se for o segundo encontro oficial do grupo Trailistas do Brasil, vida longa ao Trailistas do Brasil e aos encontros. E para terminar, o primeiro encontro nacional da família Winneiko, que é a junção de Winnebag e Jacob, organizado pela Itutrailer, pelo Marcos, vai acontecer nos dias 10 a 14 de junho, o feriado de Corpus Christi, lá em Pirassununga, na sede da Ama. Vai ser o primeiro encontro para proprietários de Jacob e Winnebag. E claro que a gente vai estar lá, claro que a gente vai mostrar para vocês. Vai ser bem legal. Se você é dona de um Jacob ou de um Winnebag, já fica esperto, se programe, se inscreva, procura aí o pessoal da Itutrailer, para, no feriado de Corpus Christi, ir até Pirassununga participar desse encontro. É isso aí, essa foi a nossa primeira edição. Se você curtiu aí, deixa uns comentários, se você quer ver mais notícias. A gente volta sempre que tiver alguma notícia extraordinária, ou de tempos em tempos, com resumo do que aconteceu aí no mês anterior, para deixar você atualizado. Valeu! Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos vídeos anteriores, aos sábados temos vídeos de viagem, às quartas-feiras vídeos variados como esse. Tchau, fui e até a próxima!